Música Conhecer mais que tudo em minha vida Uma pessoa que não precisava encontrar Mas foi então que teu olhar eu descobri Um grande amor que não podia imaginar Em meu coração, dizendo que é você Batendo forte ao ver você chegar Mas o meu coração não conseguia entender Mas quando rir, ninguém quer você Verdadeiramente a voz do coração mexe com a gente Acredito que meu verdadeiro amor já é você Coração batendo, mas volte meu primeiro olhar E o que Deus não rir, ninguém vai separar Verdadeiramente a voz do coração mexe com a gente Acredito que meu verdadeiro amor já é você Coração batendo, mas volte meu primeiro olhar E o que Deus não rir, ninguém vai separar Em meu coração, dizendo que é você Coração batendo, mas volte meu primeiro olhar Tá tendo forte ao ver você chegar Mas o meu coração não conseguia entender Mas quando rir, ninguém vai separar Mas quando rir, ninguém vai separar Mas quando rir, ninguém vai separar Verdadeiramente a voz do coração mexe com a gente Acredito que meu verdadeiro amor já é você Coração batendo, mas volte meu primeiro olhar E o que Deus não rir, ninguém vai separar Eu que Deus não rir, ninguém vai separar Verdadeiramente a voz do coração mexe com a gente Acredito que meu verdadeiro amor já é você Coração batendo, mas volte meu primeiro olhar E o que Deus não rir, ninguém vai separar Ti amo, meu amor